E aí pessoal, boa tarde! Gente, hoje eu vou trazer mais um conteúdo, mais um vídeo, né? Só que mostrando minhas plantas, só pra mostrar mesmo como é que tá hoje. Daquela vez lá que eu mostrei elas, tava pequena, né? Mas é isso, gente. Mas enfim, meus amigos, já peço pra vocês deixar o like, se inscreverem no meu canal pra dar uma ajudinha aí. E dar uma força pra nós aí, né? Ajuda bastante a gente. Gente, eu vou começar por esse aqui, ó. Ó o meu capim santo, ó. Na lata, ó. Como é que ele tá bonito. Esse aqui é a batatinha. Tá plantado no vaso, eu testei pra ver se vai dar, mas aí como é que ela tá bem desenvolvida. Parece que vai ser muito bom, vai dar um bom resultado. O meu pé de tomate daqui, cereja, ó, bem pequenininho. Ele dá maior, mas ali, como é que tá um pé pequeno por conta que tá na lata, né? Ó, e aqui tava plantado os cheiros verdes, só que já acabou tudo, ó. Agora eles só produziram as sementes. Vou depois, quando a semente ficar madura, eu vou pegar elas e guardar, né? Pra próximo prantio. Aqui meu pezão de abóbora. Vou lá e tá ramando aqui embaixo. É ramo pra todo lado, ó. É daquela abóbora lá, aquela redonda. Aquela lá de cozinhar. Eu esqueci o nome, esqueci o nome das coisas. Assim, das coisas das plantas, né? De vez em quando eu esqueço. Meu pé de abacate é o plantado no... No saco. Ele... Eu vou plantar no solo... Vou plantar ele no solo pra... Ele melhorar, né? Pra ficar mais, assim, bem desenvolvido depois. Depois eu vou plantar ele. Só que eu preciso de esterco, né? Mas enfim, gente. Olha lá o meu yame. Esse aqui da Foyana é o yame. O pé dele tá ali, ó. Mais de um pé. Como é que tá desenvolvido, ó. Daqui lá do vídeo anterior, que eu mostrei pra vocês. Aí eu vou mostrar mais outra... Outra planta pra vocês. Ah, gente. Aqui minhas bananeiras. Logo, logo vai dar banana. Né? Enfim, gente. Aqui eu fiz uma desmudinha de uma frutinha. Eu esqueci o nome dela também. Mas aí que vai que vai, né, gente? Aí minhas plantas tá bonita. Pé de tomate, tudo. Abóbora. Olha as folhinhas dela. Foi, ó. Flor, quer dizer. E é... É mamão que tá nascendo a semente também, ó. Mamão. Mamoeiro. Batata. Também esqueci de mostrar pra vocês. Aqui a batata doce. Cana aí, ó. Isso aí é a cana. Cana caiana. Vou mostrar outras plantas aqui. Ó, isso aqui é a batata, gente. Ó, os ramos dela. Isso aqui é as batatas doces. Isso aqui é o... Cana caiana. Tá bem plantadinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o meu pé de maracujá. Enfim, pessoal. Aqui já é o meu pé de maracujá, ó. Olha como é que tá bem grande. Naquele dia tava pequeno, né? Aqui, ó. Isso aqui, esses redondinhos aqui, ó. Já é afro. Também tá bem carregado. Como vocês podem ver aí, ó. Afro. Essas bolinhas aqui, tudo afro, gente. Tá todo lado tá carregado, ó. Aqui, ó. Afro. Ó. Eu não gosto de tocar, não, gente. Que é afro. Afro do maracujá. Aqui, pessoal. Meu maracujá, ó. Daqui é dia que eu tinha plantado eles. Aqui, ó. Como é que ele está bonito. Aí, ó. No cantinho deles. Tudo bem. Esse aqui, gente. Que ele está plantado junto com meus pés de maracujá. Eu ando. Já cresceu bastante, ó. Tá quase pra dar. Essas gainhas aqui de baixo, eu vou cortar elas, ó. Tá vendo? Essas gainhas aqui, ó. Tá aqui. O que vai ficar aqui, gente? Vai ficar só o tronco dele. Aí, aqui pra cima, eu vou deixar sempre as galinhas dele, né? Vai ramar pra todo lado, assim, ó. Onde ele quiser. Esse galinha aqui, ó. Mas é isso, pessoal. Ele está bem bonito, ó. Vocês podem ver aí. Ah, pessoal. Eu também mostrando a Mel aqui, ó. Vocês queriam ver ela? Olha a Mel aí de novo. Que envergonha, hein? Tá brigando com o gato. Agora. O amiguinho dela é por causa de comida. Mas é isso, pessoal. Eu vou mostrar as outras plantas ali que eu tenho ali embaixo. Pra vocês verem. Né? Aí, ó. Mas é isso, pessoal. Eu só vou cortar essas galhas aqui, ó. Daqui. Ó. Desse pau aqui, ó. Do maracujá, ó. Daqui. Aí pode ramar o tanto que quiser de galha. Agora aqui embaixo, ó. Daqui. Ó. Daqui pra baixo. Vai ficar só o tronco dele. Olha aí, pessoal. Ó, uma astruz. Bastruz. Bastruz. Barbosa. Hortelã. Outro pé de abacate. Mais um pé de abacate. Goiaba. Aí, ó. Tá bonito, ó. Pé de goiaba. Outro pé de goiaba aqui, ó. Tá vendo? Amora. Tudo nem muda, gente. Esse aqui, ó. Esse pé de abacate, ó. Retão, ó. Eu vou... Enxertar ele. Aqui é minha flor. Né, gente? Como vocês podem ver. Só que ela tá... As flor dela caiu. Aí aqui, pessoal, ó. É meu caralho. Aquele lado preto, ó. Como é que tá hoje, ó. Aí. Eu vou plantar mais pra cá. Nas galinhas. Mas é isso, gente. Gente, resumindo. Aquele pé de caralho ali é aquele do preto, gente. Aquele lá que vocês conhecem. Sabe aquele lá? Aquele caralho do preto. Ele não é de comer, não. É bom pra fazer remédio, entendeu, gente? Mas assim... Quem gosta mais de beber remédio deles é o meu pai, né? Aí tá. Aí eu plantei ele. E é bom que... Agora, como não é usado aqui, né? A gente não usa esse caralho preto. Agora eu tô pegando... Agora eu tô pegando pra... Tipo, quando as folhas dele secar, que sempre ele morre, né? Uma vez vive, morre. Que sempre no tempo da seca é o tempo de ele crescer, né? Aí dá chuva e cresce do tamanho que eu mostrei pra vocês ali, né? Nascer tudinho e cresce é longe, né? Aí tá. Aí depois chega um tempo quando eles produzem os caralhos deles. Aí eles morrem. Aí depois vai indo, né? Todo ano. Eles crescem de novo. Aí que eu acho que é bom, gente. Por conta que as folhas dele eu pego pra fazer adubo, né? Fazer adubo, pra guardar adubo, pra botar nas plantas. Entendeu? Aí é por isso. Ali é uma fonte de adubo. Pois aí, ó. Essas gaia, gente, ó. Quando seca também, ó. Do cará. Eu queimo também. Como demora muito pra decompor, né? E as folhas são rapidinhas. Deixa eu pegar uma foinha seca aqui. Quer ver? Aí, gente, ó. A folha tem que ficar desse jeito, ó. Pra fazer um adubão, meus. O meu adubeiro aqui, ó. Aí, ó. Jogo de tudo. Folha de maracujá tudo. Casca de verdura, fruta, carvão, um monte de coisa. Põe aqui pra fazer um adubo pra minhas plantas tudinho. Mas é isso. Falores! Põe aqui pra gente. Põe aqui pra gente. Põe aqui.